Olá, bem-vindo ao Minuto ADM. Nós começamos o Minuto ADM desta semana dando uma boa notícia para os profissionais registrados nos conselhos regionais de administração. Agora já é possível incluir a titulação adicional de mestres e doutores no cadastro e na carteira de identidade profissional por meio do sistema integrado de fiscalização e autoatendimento, o CIFA. A reportagem completa sobre esse assunto você confere lá no nosso site. E mudando de assunto, Paulo, o Boletim ADM edição 88 já está disponível. Entre os destaques, nós trazemos o Fórum CFA de Gestão Pública que foi realizado aqui em Brasília e uma parceria que o Conselho Federal de Administração fechou com o Banco do Brasil durante uma reunião plenária em abril. A publicação ainda traz uma reportagem especial sobre o Observatório Nacional dos Egressos além das principais notícias dos conselhos regionais de administração. E você já ouviu falar na revolução das histórias em quadrinhos? Esse tema foi assunto da RBA 124 e tem uma matéria imperdível lá abordando os impactos sofridos pelos HQs depois da chegada da internet. Se interessa pelo assunto, confira lá revistarba.org.br O Minuto ADM desta semana fica por aqui. Até a próxima! Tchau, até lá! Tchau, tchau! Obrigado.